Salton Septimo é um grande vinho, elaborado com sete variedades diferentes de uva, todas vinificadas em conjunto na campanha gaúcha. Faz referência aos sete irmãos da primeira geração da família Salton no Brasil. Trata-se de um vinho muito complexo, com aromas que vão desde as frutas frescas, como a framboesa, a groselha, até aromas mais defumados, como o tabaco, o caramelo, passando por notas florais. Em boca é um vinho muito elegante e muito complexo, ideal para acompanhar carnes vermelhas e aquele churrasco em família.